A nossa Constituição, cidadã, não prevê o impedimento do Presidente da República ou da Presidente da República em casos de queda de popularidade. Prevê, sim, nos crimes de responsabilidade. E se olharmos a legislação brasileira e observarmos com maior atenção o artigo 10 da Lei de Improbidade, ali já poderemos ter um material rico para que se faça o debate do tema, deixando claro, como bem disse ontem o Presidente Nacional do nosso partido, o senador Aécio Neves, que o impeachment da Presidente Dilma não está na pauta do PSDB, mas está, sim, na boca do povo brasileiro. É surpreendente e preocupante que a legislatura comece sob o signo de uma palavra perigosíssima, que é o impeachment. Mas é a verdade. E pior, é um Congresso que se reúne com medo das palavras que refletem a realidade. É preciso enfrentar que o tema está na boca do povo e que é preocupante. Para mim, o impeachment mostra uma democracia doente. Há, sim, essa palavra perigosa no ar. Não fechemos os olhos a ela. Não insuflemos que ela continue. Entendamos os riscos disso. E façamos um diálogo urgente, com uma pauta consequente, para que cheguemos, sim, a reorientar o Brasil sem precisar desses extremos. O que está na boca do povo, senador Cristóvão, não é o impeachment. O que está na boca do povo é a reclamação sobre a seca, é a reclamação sobre o aumento de preços, é o desalento com a situação da Petrobras, mas não está a palavra impeachment. Até porque V. Exª acabou de dizer que se nós colocássemos uma avaliação popular sobre a política, todos os políticos seriam retirados de onde estão. Então, a tese que está sendo defendida pela oposição, de impeachment à presidenta, se aplica a qualquer um desta Casa. A nós, senadores, porque é da responsabilidade subjetiva. Aquele parecer encomendado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, infelizmente, ao jurista Ives Gandra, é um atentado à democracia e à Constituição brasileira. O impeachment precisa ser processado e julgado por essa Casa, tem que ter fato objetivo, responsabilidade objetiva, não pode ser a teoria que foi colocada. É um atentado à democracia. Por isso que nós temos insistentemente dito que essa discussão de impeachment é uma discussão que remete ao golpe e não uma discussão democrática.